E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Genito aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de mundo da coelha, sim! E hoje é o paraíso das flores de novo, logo agora que a gente tá precisando nela na nossa casinha, já que a gente precisa, né, de flores vermelhas. Então, eu já peguei muita flor, opa, meu Skype, meu Skype, meu Skype lindo, maravilhoso, calma, um minuto, ae, eu já peguei muita flor vermelha, muita mesmo, eu ainda testei algumas aqui pra ver se dá, é, dá, e as aqui ainda dá dois, nossa, caramba. Então, a gente vai ter muito, 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 é, esse negócio aqui que eu esqueci. Ó, se liga, eu vou fazer de tudo já, já vou fazer tudo aqui, dia noites, e essas duas aqui eu peguei só pra decorar a casa mesmo, mas é isso, galera. Ah, eu lembro que a última vez que eu perdi meus itens, eu perdi por aqui, eu queria muito achar, mas eu acho que não vou achar, né, não vou achar. Então, hum, vamos dar só uma voltinha por aqui, meu celular vibrou, eu acho que não foi o meu não, acho que foi o de vocês vibrando no vídeo, galera. Dá uma olhadinha aí. Eu queria achar um cachorrinho, porque nesse, tem um mod aqui, tem coisinhas pra cachorri, eu queria ter um cachorrinho, mas até agora eu não achei um cachorrinho, cara. Quer dizer, eu devo ter achado em outro episódio, mas eu não queria o cachorro ainda, né. Ai, queria muito um cachorro, cara. Tá, eu vou procurar esse cachorro em off, porque eu acho que ficar procurando em vídeo não é uma coisa muito legal, né. Hum, deixa eu ver aqui. Olha, ali tem porquinhos. Tá, vamos pra cá. Aqui, eu sinto que eu já fui, não sei. Vamos enfrentar essa caverninha, gente. Vamos enfrentar essa caverninha. Aqui. Ah, eu achei mais diamante, eu acho que vocês viram no último episódio, né, que eu tinha acho que dois diamantes a mais, eu não sei. Eu achei só dois diamantes mesmo, dois ou três, não lembro. Mas, enfim, galera, vamos voltar lá pra nossa casinha, vamos dar barra aquilo aqui mesmo. E eu tava com medo de não ter game rule. Aí eu ia ficar muito brava comigo. Ah, eu tô pensando... Ah, travou. Eu tô pensando em mudar o banheiro, porque, eu sei lá, eu acho que seria melhor eu dar uma fechadinha aqui. Daí aqui eu coloco algumas coisas inúteis. Daí eu faço banheiro em outro lugar, sei lá. Eu, sinceramente, não sei mesmo. Bom, galera, então, aqui, o que tá faltando, ó, azul, tá faltando a verde, que eu não consegui achar cacto. Não consegui achar cacto. Agora, de vermelho, já dá de encher, né? Já dá de encher, galera? Eita. Já tem muito, ó. Calma. Aqui, isso. Deu. Encheu a de vermelho. Agora, tem a verde e a azul, que falta bastante. Ai, tem cafezinho, ó. Eu queria muito ter neném também aqui. Eu vi que tem como a gente ter neném, mas eu não sei como é que é. Eu não achei nenhuma vila. Enfim, aqui era pra ser a sala, né? Mas acabou sendo tomada pelos baús. Mas eu mesmo assim, eu vou fazer a sala ali. Linda e maravilhosa. Vamos ver a plantação como é que tá, porque eu, ultimamente, estou ficando com muita fome. Ai, vocês falaram pra mim tirar aquele negócio ali da frente da porta? Da porta? Ai, tinha mais flor ali, eu nem tinha visto. É que eu não presto muita atenção. Ah, cara, já cresceu a maioria. O que que é isso, cara? Isso é... Salada! Ai, que nojo. Odeio salada. Mentira, eu amo salada. Tá. Então, vamos pegar aqui tudo. E a gente planta mais saladinhas. Cadê aqui isso? E vamos replantando. Agora a gente vai ter o que comer. Aleluia, né? Já tava na hora. E vocês falaram pra mim fazer aqui de dois andares sim, porque vai ficar legal. E eu quebrei um sem crescer. Muito bem, querida. Tá sabendo? Boa. Vou pegar aqui. Essa água aqui tá caindo, hein? Oxe. Não tem mais água. Não tem o balde aqui. Ai, não dá nada se eu quebrar os que ainda não cresceram. Dá sim, eu vou tentar não quebrar. Calma. Aqui. Isso. Que aí, senão, né? Calma. Aí. Boa. Agora é só replantar. Ou não, né? Ainda não quebrei tudo, porque eu sou burra. Aqui. Opa. Isso. Agora a gente vai ter bastante pão, cara. É bastante pão. Pão, pão, pão. Isso. Quebradouro. Ué. Essa água tá muito esquisita pro meu gosto. Ah, eu quebrei uma sem querer. Ó. Aqui. Isso. Boa. E agora a última fileirinha. Dananana. Por que eu não coloquei bloquinhos aqui? Daria de colocar bloquinhos aqui, tá? Mas eu não trouxe o negócio. Então deixa assim mesmo. Prontinho. Agora a gente vai ter bastante pão. Pão, 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 pão. Ah. Ah, não trouxe. Ah, eu queria um. Outro. Tá, vamos colocar você mesmo. A gente coloca aqui. Depois eu coloco ela naqueles vasinhos de flor, sabe? Aí vai ficar... Ai. Aí vai ficar muito lindo. A gente tá precisando de mais dessas madeiras pra terminar de consertar o que fizeram, não é mesmo? Tá. Deixa eu vir aqui. Dá pra gente fazer... Ah, dá pra vir pegar vaquinha. Vaquinha. Eu vou deixar quatro ali e vou fazer o resto de pão, porque eu preciso muito de pão. Aí, sobrou um ainda. Toma. Cinco. Ah, e deixar essas florzinhas também. E acho que só. Agora a gente coloca aqui a madeira. Você e você. Pronto. A gente precisa achar cacto. Eu usei tudo cacto, porque eu sou muito burra. Usei tudo. Olha isso. Sou muito burra. Tá, o que que... Ó. Dá pra gente fazer mais itens pra casa. Então, vamos ver o que que é legal da gente fazer aqui na casa. Ah, eu quero a coleção daqueles bonequinhos pequenininhos. Sabe aqueles bonequinhos pequenininhos? Porque eu acho que vai ser muito legal. Uh. Ah, deixa eu ver. Ah, daria pra gente fazer o nosso quintalzinho também. De... Desses brinquedos. E é isso que eu vou fazer. Os quintal. O quintal. Porque a gente tem que ter um quintal. Hum. Deixa eu ver. Ué, balanço aqui o escarregador. 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 O escarregador. E tem mais alguma coisa. O que que é isso? Globo de neve. Não. O que mais tem? Balanço. Escarregador. E... Eu não sei. Ah, tem o castelinho de areia. Eu quero castelinho de areia também. Hum. Ah, daria pra gente fazer aquele... Ah, aqui ó. Eu quero coleção desses bonecos. Que vai ficar muito lindo. Hum. Deixa eu ver o que eu posso fazer mais lá em fora, sabe? Lá em fora. Porque eu sou muito burra. Ah, eu acho que eu vou fazer só isso aqui. E aquele negocinho... Aquela mesa. Essa. 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 E essa. Hum. Eu acho que é só isso, não é? Ou é duas? Não sei. Tá, vou fazer duas. Só por via das dúvidas. Aqui. E você. Prontinho. Vamos lá. Ver como é que vai ficar aqui fora. Eu vou fazer nesse cantinho aqui. Porque eu acho que vai ficar legal aqui, né? Aqui. A casa tá ficando muito linda, cara. Eu vou deixar o balanço meio que na diagonal aqui. Aí o escorregador. O que é que é o escorregador bugado? Aqui. E a caixa de areia. Ah, cara. É um castelo pequenininho. Achei que era grande. Faria sentido se ele ficasse na areia, né? Então deixa pra colocar ele depois. E vocês. Que no caso é você. Eu vou deixar ele aqui. Que eu acho que fica mais bonito. Você. É, eu sabia que era dois. Ela tá vendo? Não fui burra. E você? Aí esse daqui é aqui, não é? Eu espero que sim. Viu? Era dois. Pronto. Que bonitinha, cara. Essa ia ficar mais bonita se eu fizesse um pouquinho maior. Mas tudo bem. Agora a gente precisa de mais areia. Mas tá escurecendo. Acho melhor a gente dormir. Se não, né? Corre, corre, corre. Não quero aquele bicho papão lá de novo roubando a minha casa. Tudo bem que nem saiu o vídeo, mas teve um bicho que apareceu aqui que roubou a minha casa. Ah, a gente tem areia? A gente tem areia. Pera, é rápido. É rápido. Calma, não vai aparecer nenhum bicho aqui, não. Calma. Tô com medinho. Aqui. Aqui. Calma. Aqui, 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 aqui. Meu Deus, tô com medo. Só esse daqui de areia, tá bom. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tô com medo, galera. E se vem aquele bichão de novo? Ai, vocês nem devem estar sabendo o que eu tô falando, mas... Vê um bichão, mano. Um bichão, um bichão. Corre. Corre, porque... Sim. Ah, caraca. Aqui tá muito escuro. Como é que tá spawnando o bicho aqui? Aqui. Eita, dorme. Ai, boa noite. Ai, pior que eu tô com preguiça dela. Tem vaquinha bem atrás de casa. Dá pra gente pegar elas ali. E fazer o mundinho das vaquinhas. Ah, deixa eu ver. Será que tem? A gente tem que colocar a pia aqui ainda, né? Micro-ondas. Bonitinho. Eu tenho que arrumar essa cozinha, porque não tá do jeito que eu quero. Não tá do jeito que eu quero. R2, R2. Barras de ouro. Vamos ficar ricos. Barra de... Ah, eu vou precisar desse coelho, cara. Eu vou precisar muito de dois desse coelho, sabe por quê? Porque eu vou precisar muito. E... E... Deixa eu ver o que mais eu quero fazer. Ai, minha perna. Ah... Eita, acabando o negocinho verde. Só tem 11. Eita, gente. Eita. 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 Ai, deixa eu fazer o negocinho da cozinha. Esse aqui vai dar de fazer. O negócio da cozinha. Cadê? Aqui, é por aqui. É, torneia de cozinha esse. Vamos lá, galera. Agora a gente precisa muito de cacto. Será que sai água? Sai água! Que bonitinho! Ai, que bonitinho, cara. Gostei. Será que isso aqui faz alguma coisa? Não faz. Isso aqui abre. E isso aqui? Tem um bolo ali! Agora que eu vi, tem um bolo. Ai, caraca. Só não dá de comer, né? Mas tudo bem. Vou deixar um pãozinho aqui, só pra agradar. Ih, não dá de colocar pão. Não é? Não é esse prato pra colocar o quê? Então, pedra? Mas, enfim, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Seu favorito. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Passem na descrição aqui em todas as minhas redes sociais. Facebook também, terem seu Snapchat e também a minha caixa postal. Mas é isso. Um beijão pra todo mundo. E eu fui! Tchau!